Olha, o mundo está em crise Jesus avisou, ele disse que seria assim Países em guerras constantes E as crianças já não sentem prazer em sorrir Olha, não fique aí parado Use a voz, grite bem alto Que o fim está aí Não seja um profeta medroso Fale para este povo Que Jesus está voltando Vem, vem, vem O grande rei Com anjos seus e arcanjos também Vamos lá no arrebatar Do medo, dos horrores deste mundo Olha, crianças estão morrendo Na boca do aporto Ódio do homem, seu veneno Do céu Jesus está vendo Contemplando este holocausto Com certeza está gemendo Olha, igreja já comprada Tu fosses preparada Pra pisar a satanás A serpente Pra sempre ser a presa Quando Cristo e sua igreja Vem, 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 vem O grande rei Com anjos seus e arcanjos também Vamos lá no arrebatar Do medo, dos horrores deste mundo